Você está planejando os seus investimentos e, principalmente, calculando o retorno dos seus investimentos de forma incorreta e eu vou te mostrar no vídeo de hoje como nunca mais errar isso. A gente vive uma realidade que, basicamente, o nosso poder de compra vai sendo corroído pela inflação. O Banco Central tem uma meta de inflação, obviamente, com foco em fazer a economia crescer. Qual é o problema disso? O nosso dinheiro vai perdendo poder de compra pela inflação com o passar do tempo. É óbvio que hoje R$100 mil compram menos coisas do que 10 anos atrás, 20 anos atrás. A gente tem uma inflação acumulada, o que faz, então, com que o nosso dinheiro perda poder de compra? Por isso, na hora de fazer o cálculo do retorno dos investimentos, a gente pensar ah, meu retorno rendeu ali o 1% ao mês, um pouco mais de 12% ao ano, é um retorno super interessante? Sim e não. Pode ser muito bom se a inflação for um valor bem menor do que isso ou pode ser muito ruim caso a inflação não seja de 15%. Se a carteira rendeu 12%, isso foi muito ruim. Então, a gente não pode, na hora de pensar, principalmente, de planejamentos de longo prazo, planejamentos de aposentadoria, somente no conceito de retorno nominal, retorno bruto. A gente deve pensar um conceito que eu vou apresentar aqui para vocês de rentabilidade real. É o retorno que nós temos acima da inflação. E eu quero trazer aqui um exemplo prático de como a gente faz esse cálculo de rentabilidade real. Vamos supor que a sua carteira de investimentos rendeu 15% no ano passado e que a inflação acumulada durante esse período foi de 5%. Então, retorno bruto, retorno nominal de 15%, retorno acumulado aqui da inflação, IPCA, de 5%. É só simplesmente pegar o retorno bruto e tirar a inflação e eu vou ter uma rentabilidade real? Isso está errado. Por quê? Basicamente, a gente está negligenciando o fator de juros compostos dentro desse processo. E para você nunca mais errar, eu tenho uma fórmula que você vai fazer, então, de forma mais assídua e correta o cálculo do seu retorno real dos investimentos e nunca mais vai ter esse problema. E, principalmente, você vai utilizar esse tipo de fórmula para calcular de forma correta o seu planejamento de aposentadoria. Então, vem para a tela do meu computador que eu vou te mostrar isso em logo. Bom, na tela aqui, vocês estão percebendo e estão vendo a fórmula do cálculo da rentabilidade da taxa real. Perceba que taxa real é igual a 1 mais a taxa nominal dividido por 1 mais a inflação menos 1. Então, basicamente, a gente tem que considerar aqui que nós temos 15%, então é 0,015 que eu vou inserir na fórmula, e o IPCA é a mesma coisa, se ele é 5%, é 0,05. A gente tem que trazer isso, fazer a conversão correta aqui dos valores para que não tenha um erro neste processo. Bom, inserindo aqui na fórmula, perceba que taxa real, 1 mais 0,15 dividido por 1 mais 0,05 menos 1, vai ser, então, o resultado final de 0,0952. Ou seja, multiplico por 100 aqui, a gente percebe que, na prática, um retorno nominal de 15% menos 5%, aqui, considerando 5% de inflação, gera um retorno real de 9,52%, e não os 10% que a gente tinha visto antes. E é aqui, com base nisso, que a gente vai projetar a rentabilidade de perpetuação de um patrimônio ou de consideração de patrimônio na hora de planejar, principalmente, a aposentadoria. Porque se eu penso somente sobre o valor nominal, e eu desconsidero a variável inflação, eu vou me iludir achando que, com um retorno de 12% ao ano, é o retorno suficiente para eu me aposentar com certa tranquilidade. Quando, na prática, como a gente viu antes e viu aqui no cálculo, se a inflação for superior a isso, não faz sentido. Eu não estaria tendo um ganho real e, talvez, nunca consiga me aposentar. Então, considere a rentabilidade real, principalmente, para os seus investimentos e projetos de médio e longo prazo. Antes de entrar num conceito super legal, super interessante, e, talvez, uma dica ainda mais importante para você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Toda segunda e quinta-feira tem um vídeo novo falando de economia, planejamento financeiro, investimentos, planejamento de aposentadoria, previdência, seguros, enfim, tudo sobre planejamento financeiro. Se inscreveu no canal, ativou o sininho, então, vem para esse que vai ser a melhor parte do nosso vídeo. Esse gráfico, basicamente, representa o rendimento bruto do CDI, considerando, além da inflação para o cálculo de longo prazo, também o custo com os impostos que a gente vai ter nos nossos investimentos. Então, se a gente considerasse aqui, e aí o que esse gráfico está mostrando, o investimento, pegando desde 2000, que rendeu, pelo menos, 100% do CDI, qual que é o retorno nominal médio que eu tive e qual que foi, então, a inflação média durante este período? Basicamente, se a gente pegar desde 2000, o CDI médio foi de 11,31% ao ano. Houveram anos como 2002, 2003, 2004, como vocês estão vendo aqui no gráfico, que ele ficou bem acima disso, mas também houveram anos, principalmente por volta de 2020, 2021, que ele ficou bem abaixo, ou seja, o retorno médio foi de 11,31%. A inflação média aproximada foi de 6,17%. Houveram anos como 2002, 2003, e também agora, mais recentemente, em 2021, onde ela ficou muito acima disso, mas também houveram anos onde ela ficou bem abaixo. Então, tanto que a meta de inflação hoje do governo é em torno de 4,5% ao ano. 1,5% para mais, 1,5% para menos deste valor, a gente chega em uma inflação média de 6% ao ano. O que a gente percebe? Que, basicamente, um rendimento que renda 100% do CDI, pensando no longo prazo, consegue nos entregar uma rentabilidade real. O que a gente percebe é que, em algumas janelas de tempo, não. Como foi o caso, principalmente, de 2013 e também 2021 e 2022, onde um retorno de 100% do CDI foi inferior, basicamente, à questão inflacionária. Mas, um conceito que é o que eu quero mostrar nesse gráfico aqui para vocês, que é super importante, é, além da gente considerar a variável inflação, que é a linha rosa deste gráfico, a gente deve também considerar a variável imposto de renda. Então, a linha azul clara, basicamente, é o retorno bruto de 100% do CDI. A linha azul escura é o retorno deste investimento descontado 15% de imposto, que é o que eu vou pagar num investimento que renda 100% do CDI, 15% de imposto sobre os ganhos que eu tiver. E aí, então, no fim das contas, se a gente considerar que a linha rosa é a inflação, o que importa, no final das contas, justamente essa área achurada em azul, dentro do gráfico, que é onde a gente teve, de fato, ganho real. Um retorno acima da inflação, já considerados meus custos com, principalmente, impostos. Então, na hora de planejar a sua carteira para o longo prazo, considere custos com impostos e considere também a inflação acumulada. Utilize aquela fórmula que eu mostrei para fazer o cálculo de inflação e depois você pode também inserir ali a variável custos com impostos para determinar qual que é o aporte de algo que você deve fazer mensalmente, quanto que você deve acumular para, no fim das contas, ter uma aposentadoria, de fato, digna lá na frente. Gostou desse conteúdo? Se gostou, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário e até o próximo vídeo.